É rapaziada, mais um dia de trampo, mas a gente vai começar um vídeo pesado Olha o Voyage, tá aqui na garagem, a gente não veio ainda com a tinta Porque tá, mano, tá um clima bastante chuvoso Então não tem como mudar o processo do Voyage, né? Vou tá falando hoje pra vocês aí, quanto custa pra manter um polo Aí rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é meu polo 2008, carrinho bala Olha o tamanho do escape que nós colocou Carrinho é top Vamos abrir aqui É rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês aí Quanto custa pra manter um polo 2008, velho Eu vou tá falando tudo pra vocês Hoje, felizmente, eu tive que pagar a segunda parcela de IPVA Foi braba, mano Vamos colocar a câmera ali, fixar aí, vamos pro carro vlog Bora pro carro vlog Hoje eu vou tá falando pra vocês aí Quanto custa pra manter um polo Pra quem não sabe, eu tenho um polo sedã Vamos começar um vídeo pesado, mano Estralhem no like Estralhem no like, vamos bater uma média 350 likes Compartilha pra geral Com os vidros fechados a gente não escuta nada dentro do polo, cara É sensacional, ó Tô com os vidros fechados, tô com o escape esportivo E mesmo assim, não faz barulho nenhum O carro é top demais, rapaziada do céu Quem tem dinheiro assim, porque quer comprar um carro aí Compra um polo Pra quem tem o sonho aí de comprar um polo aí Não sabe se o carro é bom, se o carro dá gasto, se o carro não sei o que Rapaziada, isso aí que o polo fala que polo é polo não sei o que É tudo mentira, eu tô há um ano e meio com o polo aí O carro não me deu um problema, rapaziada Sabe o que não te dá problema? De nada, nada Não bate nada O carro é sensacional Não bate nada dentro do carro Tô com todos os vidros fechados, ó Não escuta barulho nenhum Não escuta barulho, não escuta lá fora Você pode colocar o somzinho ambiente top Que o negócio vai tocar aqui Não vai ter nenhum ruído de fora, nada Sensacional isso no carro É, carro novo é assim mesmo, né, mano? Mas... Pra quem fala aí que carro que o polo não presta Que não sei o que É tudo mentira Tudo pessoas aí que... Dê inveja às vezes do seu sonho aí Não deixa você acreditar Faz você desistir Então não vai por essas pessoas Por essas pessoas aí Trabalhe certinho, honestamente Corra atrás dos seus objetivos Corra atrás dos seus sonhos Independente do estado financeiro que você vem Nunca deixe isso avalar Corra atrás, velho E... Não deixa o tempo passar Passar e você aí parado na mesma Corra atrás, vai lá, trampa Certinho, trabalhe Corra atrás dos seus sonhos Corra atrás de um dinheiro pra levantar Pra comprar o seu primeiro carro Corra atrás de um dinheiro pra tirar a sua carta E... Seguindo esses passos aí Você vai ter sucesso na sua vida Foi esse espaço que eu segui Eu tenho dois carros hoje em dia Pra quem não sabe aí Eu tenho o Porsche Dan E tenho o Voyage Quadrado Que eu tô restaurando Tá todo o processo aí de restauração Tals E o que a gente fez? A gente fez esse espaço a passo E a vida deu certo As coisas deu certo Tá dando certo Graças a Deus Vou baixar um pouquinho pro vidro aqui Só pra entrar uma claridade aqui no polo É isso aí rapaziada Eu gosto do polo demais O carro É sensacional Esse carro Nossa Sem palavras de verdade Rapaziada Quanto custa pra manter um polo E pra falar a verdade pra vocês Hoje eu paguei A segunda parcela do IPVA Deu 258 conto 258 rapaziada E foi a segunda parcela E foi a segunda parcela Vai ter a mais uma Ao todo aí vai dar R$800 conto Eu morro R$2008 R$2006 Muito dinheiro né rapaziada Fala aí Quanto eu tinha dinheiro Mas tem que pagar Não tem jeito Não tem como correr Mas é normal É assim mesmo Vamos pra mais um dia de trampo É isso aí Rapaziada Eu tô querendo colocar bastante Meu sonho é colocar a roda 17 nesse polo Uma rodinha da hora Os pneus do novo Eu tenho sonhos Eu tenho projetos Só que Tá meio complicado por enquanto Eu sei que vai melhorar A vida vai melhorar A gente vai conseguir colocar Mas não vai ser agora Exatamente agora Que a gente vai estar colocando Porque Tudo leva A questão de dinheiro Né velho A questão de dinheiro A gente vai estar conseguindo Pô cara Nem lembro quando eu passei no radar Nem lembro quando eu passei no radar Rapaziada Nossa Eu acho que eu não passei correndo muito não É isso aí Quando você passa no radar Não lembro se você passou Rápido Se você passou devagar Nossa Você fica com depois a cabeça Como velho Estralando Olha o caramba mano Passei no radar Vai de normal Vamos deixando muito like rapaziada Que isso aí fortalece demais A nossa caminhada E eu estou precisando comprar Dois pneus Novos Da frente Estou com os dois pneus careca Careca mesmo rapaziada Está liso Estou tentando levantar um dinheiro aí Estou tentando passar Essa fase de PVA Porque essa fase de PVA Está bem complicado Estou pagando ali 800 pau Três vezes Então Está bem complicado Mas Pouco em pouco A gente vai conseguindo aí Pouco em pouco A gente vai conseguindo Não pode se esperar A gente vai esperar Passar essa fase de PVA Essas coisas aí Aí a gente vai Vai colocar Os dois pneus Para quem não sabe Eu estou usando Os dois pneus 15 É 1,95 55,15 A base do pneu No meu trampo A base dos pneus 15 Nessa numeração aí Está saindo Na base de 311 conto Cada um Cada um rapaziada Então na frente ali Vai ficar Um 621 600 e pouco De PVA De PVA não De pneu Então a gente está Juntando dinheiro Para isso né mano Imagina Pagar 800 pau De PVA E já lançar Os dois pneus Da frente Cara tem que ser rico Para falar a verdade Porque para lançar Dois pneus De uma vez assim Tem que ter um dinheiro O cara passou O Iano O Polo Que é aquilo lá Que eu falei Para vocês Na hora Que você pisa Você pisa no carro Aí o carro Embalou Aí na hora Que você tira o pé Ele começa A dar uns pipoco E o motoqueiro Estava bem atrás Do escapamento ali Começou a dar uns pipoco O cara já Pau Olhou para o escape Porque o negócio É alto cara Para falar a verdade Ele não dá o estralo Não dá para escutar Na GoPro Mas eu Eu consigo ouvir Aqui dentro do carro Fale Bum 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 Então isso aqui Para mim É um sonho Para manter o Polo Se você fosse manter O Polo financiado Eu teria que estar pagando Oitocentos Pau Do Polo Estaria pagando Oitocentos Mais IPDA Agora Mais outros Tem desconto Aí depois Eu tinha que colocar pneu Imagina Imagina Para quem não sabe Eu comprei esse Polo Aqui à vista Ajuntei o dinheiro Lá Levantei um dinheiro Fui lá Paguei à vista O carro é meu Quitado Quitado Rapaziada Eu sou novo Para caramba E consegui ter meu carro Quitado Mas seguindo passo a passo Do que eu sempre mostro Nos vídeos Para vocês Sempre explico Para vocês Como conseguir Ter o primeiro carro Como conseguir O dinheiro Para comprar seu carro Eu acho que muitos Tem dúvidas Sobre algumas coisas Se vocês tiverem dúvidas Deixem nos comentários Qual vídeo vocês querem Que eu trago Como a juntada 10 mil fácil Como a juntada 15 mil fácil Como levantar um dinheiro Para comprar seu primeiro carro Tal Dicas assim Vocês deixem nos comentários Que eu vou estar vendo Vou tentar trazendo Para vocês Demorou? Então eu conto com isso aí Conto com o comentário De vocês Conto com os compartilhamentos De vocês O compartilhamento É muito essencial Para a nossa evolução Nos vídeos Vamos deixando likes Se inscreva Ative o sininho Compartilha Para que ativar o sininho Rapaziada Muitos tem dúvida Sobre o sininho Ativem o sininho Para receber Todas as notificações De vídeo No seu celular No seu tap No seu notebook No seu makebook Não sei o que você tem Mas para receber Todos os nossos vídeos Novos Então Já ative o sininho Para você não perder Nem o vídeo Porque velho Está vindo muito projeto Eu estou meio desanimado Com o projeto do Voyage Porque não está dando bisu Eu estou ralando Gastei um monte de dinheiro Para começar Recuperar o carro Reformar o carro E as bisu Não está dando Bastante Para dar ali 400 bisu É um sofrimento Então Ajudem rapaziada Ajudem mano Eu estou gastando dinheiro Trazendo conteúdo Para vocês Para mostrar Que é possível Mas você tem que me ajudar Também nesse fortalecimento Ajudem também no fortalecimento Isso aí velho É sem palavras Eu conto com vocês Tamo junto É nóis Então vai chegando O trampo Mais um dia Se você estiver indo trampar Também mano Bom trampo para você Que bom Para você E para sua família Obrigado por tudo Obrigado por sempre Estar apoiando Isso Como vocês estão vivendo Comigo aí Estão conquistando Vendo minhas conquistas Muito obrigado Pelo pessoal Que está sempre fortalecendo De humildade mesmo Humildade mesmo Obrigado Coração Muito obrigado Muito obrigado De humildade mesmo Que está sempre fortalecendo